Lá, 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 lá Eu quis cantar minha canção iluminada de sol Soltei os mastros sobre os rastros no ar Soltei os tigres e os leões nos quintais Mas as pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Mandei fazer tipo o aço luminoso Um punhal para matar o meu amor E matei às sete horas na avenida central Mas as pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Mandei buscar folhas de sonhos no jardim do solar As flores sabem procurar pelo sol E as raízes procurar, procurar Mas as pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar Essas pessoas da sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Essas pessoas da sala de jantar Essas pessoas da sala de jantar Essas pessoas da sala de jantar Sou o culpado e venci em morrer